Olá, você que está mais uma vez acompanhando aqui no Meon o nosso podcast, nosso café da manhã, hoje recebendo o presidente da Fundaz, Jorge Zenha. Tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui ao Meon. Muito obrigado, parabéns pela nova redação, pela iniciativa desse trabalho, que a gente possa aí comunicar, divulgar um pouco o nosso trabalho e reitero aí a nossa inteira disposição de estar em um veículo de comunicação que também é uma utilidade pública aqui para a nossa região. Nós convidamos o Jorge para participar, exatamente para que a gente possa conhecer um pouco mais o trabalho da Fundaz, o que a Fundaz oferece às pessoas, porque acho que é uma das instituições, Jorge, de maior credibilidade. Há muito tempo a gente ouve falar, a gente conhece o projeto, mas talvez outras pessoas ainda não saibam de fato o que é a Fundaz. Então eu queria que você passasse um pouquinho para a gente a ideia desse trabalho que a Fundaz exerce em São José. Com certeza. Bom, primeiro é uma grande honra estar na presidência da Fundaz. Ela é uma instituição de São José dos Campos. Eu costumo falar que é um patrimônio da cidade, é um produto genuinamente construído pelas mãos do joseense. Nós vamos completar 36 anos agora, no fim de abril, de entregas. A gente hoje atende a todos os públicos, desde seis anos a qualquer idade. Nós temos diversos projetos, programas, serviços que prestam esse trabalho de educação profissional, acolhimento, integração com as outras pastas da prefeitura, para que a gente consiga entregar realmente uma cidade cada vez melhor. Ela passou por vários anos, várias décadas, prestando um serviço muito lá no seu começo de abrigar, acolher crianças que passavam por uma questão de vulnerabilidade social muito elevada. E hoje a gente já vê uma grande diferença nessas crianças que são atendidas pela Fundaz e que passam por todo o itinerário formativo e saem com a nossa maior intenção, que é o empoderamento, que é a emancipação social. Ou seja, formar cidadãos e formar bons profissionais para o mercado de trabalho. Ressaltando que a gente atende de seis anos a qualquer idade. Mais ou menos, tem uma ideia de quantas pessoas por ano são atendidas pela Fundaz? Nós fechamos, no bienio, 60 mil atendimentos. Então, 30 mil atendimentos por ano, entre 2021 e 2022. E esse ano a gente vai ampliar isso aí com mais programas que o nosso prefeito autorizou, o Anderson Farias, autorizou esses novos programas que nós vamos lançar agora no segundo semestre de 2023. Aqui mesmo no Portal Meon, a gente sempre divulga vagas, principalmente para os jovens que possam estar dentro desse projeto da Fundaz. E eu acho que a questão do primeiro emprego, acho que é muito importante, né, Jorge? Que vocês trabalham muito em cima disso, né? Sem sombra de dúvida, né? A cidade de São José é tida como uma cidade de oportunidades. Então, você tem aqui, desde o carro de boia, construção de satélites. Então, é só você se adequar onde você quer atingir no mercado, que você tem, com certeza, um núcleo aí de mercado de trabalho com alta ascendência aqui na cidade. E o nosso papel é na formação em educação profissional certificada, né, pelo CEPAS, que é o nosso colégio de educação profissional. E uma das ênfases é a questão do primeiro emprego, do primeiro trabalho. Então, nós temos lá, principalmente, dois, três grandes projetos. Um deles é o Jovem Aprendiz, que já tem há muitos anos na Fundaz. Hoje, são quase 450 jovens inseridos em 52 empresas conveniadas. Então, passam por lá desde empresas de indústria, comércio, serviços, como também empresas no ramo de educação. Todas elas aí são integradas nesses convênios que a Fundaz possui. Nós temos o programa Agente Cidadão. É um programa que nós lançamos no ano passado. E já são 100 jovens que trabalham nas estruturas da prefeitura. e tem essa primeira oportunidade de currículo. A gente vê, a gente tinha muita reclamação dos pais e provocações que falam, olha, tudo bem, cidade tem muita oportunidade e tudo mais, mas quando o meu filho chega para bater numa empresa, a empresa fala, pô, mas você não tem experiência de nada. Como é que eu vou te dar essa oportunidade? Então, você tem 100 jovens atuando dentro da estrutura da prefeitura. Exatamente. Trabalhando. Trabalhando. Então, eles estão lá quatro vezes por semana, quatro horas. É obrigatório estar na escola. Então, sem sombra de dúvida, ele tem que continuar sua formação acadêmica. E um dia ele fica lá com a gente no CEPAS, em formação e educação profissional. A ideia é que, inclusive, nessa semana, a Câmara vá votar um projeto de lei em que a gente amplia de 100 para 500 vagas desse programa Agente Cidadão. E aí nós vamos inserir mais de 400 jovens ao longo do ano que vão ter essa oportunidade em seis meses, apenas seis meses, já ter essa primeira experiência no currículo. E o último programa, que é o Primeira Chance, que é um programa voltado à formação em educação profissional direta, rápida. Em um mês, são oito encontros com entidades da sociedade civil organizada, empresários, o parque tecnológico. Ele tem esse contato direto e ele aí passa por esse um mês e ainda recebe uma contrapartida financeira, tudo concluído o 100%. E ele tem essa possibilidade de integração com altos empresários que ele não teria contato facilmente se ele fosse buscar atrás. Você falou que tem novidades que virão aí no segundo semestre, dá para adiantar para a gente. O que você visualiza daqui para frente na sequência do trabalho aí à frente da Fundasse? Bom, nós temos aí três grandes iniciativas que nós vamos capitanear agora para o segundo semestre. Um deles é uma nova unidade da Fundasse. O prefeito autorizou em parceria com a Secretaria de Educação. Nós vamos ter uma nova unidade lá no Jardim São José. Ela vai abrigar quase 800 novos alunos nos dois períodos. Isso aí amplia bastante a nossa rede em relação aos nossos números. Outra iniciativa, nós estamos aí em uma tramitação bastante avançada, é para transformar o CEPAS, que é o nosso Colégio de Educação Profissional, transformá-lo numa faculdade. Então, nós estamos com todo o processo já no MEC, aulas gravadas. Então, nós estamos lá com os cursos de logística e recursos humanos, aguardando agora a vinda do MEC e fazer as primeiras audições, algumas correções que possam vir a ser necessárias. Mas a nossa ideia é lançar ainda esse ano a faculdade CEPAS. E o último é nós lançarmos um novo programa de qualificação profissional na cidade, em que possa inserir pessoas de 18 a 64 anos, também nas estruturas da Prefeitura, trabalhando aí teoria e campos práticos, muito a lá o agente cidadão, mas elevando o grau de qualificação profissional e entregando aí um currículo formativo ainda mais extenso. Muito bem, olha, eu quero agradecer aqui o nosso bate-papo com o Jorge Zenha, que é o presidente da Fundase, esclarecendo para todo mundo, de fato, qual é essa missão da Fundase em São José dos Campos. São mais de 30 anos, né? Exatamente, vamos completar 36 anos agora, em abril. 36 anos. Quero agradecer demais a tua presença, a sua visita aqui ao portal Meon, e estamos de portas abertas. Olha, eu que agradeço e, novamente, sucesso, parabéns pela iniciativa, espero que a gente se encontre e traga sempre aí boas novidades para vocês. Jorge Zenha, presidente da Fundase, aqui no nosso Café da Manhã, no portal Meon. Até o próximo podcast. Até lá.